Música Mas quando eu recebi essa notícia, eu não acreditei. Quando eu abri o meu e-mail, estava na Austrália e estava lá a notícia dizendo pode celebrar com a seleção dos condutores da tocha olímpica no Brasil. Falei, Deus é maravilhoso. Pô, acho que eu não merecia tanto isso, mas fiquei super feliz e estava super ansioso para esse momento. Música Eu sou uma das mais velhas, hoje eu tenho 27 anos, a média das meninas é 19, 20. E no esporte dá bastante diferença, principalmente em coleções de lesões, que faz parte de todo atleta. Mas eu sinto um pouco de dificuldade disso hoje. Mas o que eu tenho de vantagem é minha experiência. Música Para ter uma honra dessa de conduzir a tocha, acho que é uma coisa que não tem preço nem esforço para a gente poder realizar. Música A chama olímpica traz um algo a mais, que é essa união de povos. Música 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 Música